Olá, Mãe do Chê! Ah, ah, um beijo pra vocês! Olá, humanos! Sejam bem-vindos ao nosso programa Mundo G, Quarentena dos Famosos. E hoje tem uma entrevista muito gostosa com um artista que eu amo muito. Mas antes de eu chamar a entrevista, eu quero mandar um super beijo e agradecer a audiência de todos vocês aqui no programa. Então fica ligadinhos, agora tem Heraldo Fontini e daqui a pouco a Charras do Juventus volta. Lá no fundo tá rodando... Como eu falei, ele é figurinha carimbada aqui no Mundo G e a gente vai conversar com o Heraldo Fontini. Tudo bom? Tudo bem, tanto tempo, né? Nossa, cara! Olha, a gente fala que Minas Gerais é um berço de talentos e quando você não tá em Minas, tá em outro estado, esses talentos parecem que vão até esse lugar e a gente se encontra, né? Ainda bem, né? E vocês estão aqui em São Paulo agora, né? Claro, junto com você, Heraldo. Que incrível, gente! Bom, o Heraldo, ele é ator, vamos dizer que humorista, radialista, voltou pra 98, tá fazendo lá o sucesso e eu quero saber, o pessoal que tá acompanhando a Mundo G, que já acompanhou duas entrevistas com você, o que mudou da sua vida, daquele tempo? Da última entrevista, Júlio? Vamos dizer, do BH Wars, da Kayak. É, então eu engordei aqueles, né? Então, Júlio, então, muita coisa aconteceu, né? Eu fiquei um tempo em São Paulo, fiquei um ano, depois eu fiquei na Tessa Insana, nesse um ano lá, né? Eu acho que eu fiquei dois anos fora de BH. Aí depois eu voltei pra BH, com tudo, voltei pra rádio e tudo mais, mas foi uma experiência muito válida, assim, até então, sabe? Eu gostei muito e tô aí com esse novo projeto, que é a Lili, que fazia muito tempo que eu queria fazer a Lili. Na época que você me entrevistou, eu fazia só boate, né? Só boate, é. Então, boate era, eu entrava, assim, chegava três da manhã, parava a boate. Parava. E, tipo, tinha que dar um texto de teatro, um homem, de criança, parar a boate com a galera bebaça, loucona, crazy, e dar um texto de teatro. E era muito difícil. E improvisar, caso a galera, às vezes, porque a questão da boate, que o Heraldo tá falando, ele tinha que ter muito jogo de cintura, porque você tinha que atrair aquela pessoa, pra justamente prestar atenção. As bichas estavam beijando a boca, vão parar, vão ver. Vão parar, vão beijar também. Eu beijava junto e puxava vestido e era cerveja na cara. E vem cá. Eu cheguei a entrar em boate com quatro seguranças e dois bombeiros. Era meio assustador, porque em BH a gente não tem essa coisa do tipo, ah, temos um cara que cuida da carreira, essas coisas. E não, aí quando deu na internet, aí eu comecei a trabalhar com a Copas, na época, né, com o Geraldo. O Diego, do NK. O Diego. O Geraldo adora você. Que bom. Um beijo pra você, Geraldo. Vocês da Copas. Isso. E aí acabou que foi uma loucura e foi muito cansativo. E aí eu já não tava tão feliz assim, porque eu tava num lugar que não era o meu lugar. Era o lugar boate, eu queria estar no teatro. E era muito tenso, muito tenso. Mas era gostoso, mas era cansativo. Vamos dizer que a Lili, ela foi bem aceita pelos gays, né? Os gays, isso. É tipo uma filhinha das bichas, então foi bem aceita essa questão. É, as bichas sempre gostam, as bichas, as bilas, o patão, todas gostam, as trans, todas. E isso é muito legal. E o mais legal disso tudo, que além do público gay, né? Tem também o público hétero também, que gosta muito. E aí vira uma mistureba toda e também não tem muito essa separação, né? E aí tá todo mundo junto, misturado. Isso é muito legal, que eu acho que não precisa ter essa separação. Hoje em dia é boate, assim, pelo menos lá. É coisa tão misto, né? Tá tudo tão... Tá englobando tudo. Então, às vezes, você não sabe nem quem é quem, mas só de estar num lugar bacana e curtindo isso é o que importa, né? Com certeza. Isso é maravilhoso. Bom, o Heraldo fez televisão, fez A Praça É Nossa, fez multishow. E nessa questão do rumo de TV, tem alguma coisa engatinhada pra isso? Então, não é o meu... Não é o foco agora. Na verdade, eu tô querendo mais fazer teatro, que é o que eu sou mais feliz. televisão é legal porque te dá uma projeção e, infelizmente, as pessoas... Falou igual na última entrevista. É, dá uma projeção, isso é legal e tudo. Mas, é... Ficar dentro de um estúdio, Júnior, sabe? É muito frio e, às vezes, a plateia que vai, a plateia paga, sabe? Então, tipo, você é muito louco. O mais, às vezes, que a piada seja ruim, sempre vai ter uma palmazinha. É, então aí é muito frio, né? É mais frio. Mas é legal, é gostoso. É um outro lugar. E eu gosto também de estar nesse lugar que não é confortável também. Que eu acho que no dia que a gente acomodar, e no dia que eu entrar aqui, sem ficar louco com a Natália, a produtora, ficar assim, nervoso, inseguro, eu acho que isso vai perder a graça. Você acha que depois que você... Vamos dizer assim, o Heraldo, o Alili, os personagens, começou a ser projetado fora de Minas, você viu que a coisa começou a andar mesmo, gatinha, pra valer? Ah, eu acho que sim. Eu acho que BH ajudou muito. A internet... A internet... Ajudou bastante. Eu acho que a internet, ela está até mais forte do que a própria televisão, né? Pois é, quem é que nunca recebeu um vídeo viralizado da Lili? É... No celular... Pois é. E aí, rolou de ter essa coisa da internet, e aí eu estou muito feliz. Bom, vamos contar um pouco sobre o espetáculo, que a gente, a Lili, sumiu. Sim. O texto é de quem? Direção de quem? Conta pra galera que está assistindo aqui. Então, o texto é do Kaique Luna. Que faz a... É, eu fico imitando, eu fico imitando ele o dia inteiro. Você vai fazer uma boate. É, o Kaique Luna. É o cara que eu quero conhecer e entrevistar. Quando for ao Rio, né? Que mora no Rio, né? Ele mora no Rio. Que é muito bom. É, eu conheci ele no Treme Treme, né? Lá do Multishow. E é um cara muito legal, assim... Só bobeira quando a gente encontra. Ele é o responsável pelos roteiros do Treme Treme, né? Ele que assina tudo. E aí, mas na verdade, a minha relação com ele é muito honesta. A gente é muito amigo. E aí eu gosto muito dele. E a gente se gosta. E eu falei assim, ô Kaique, eu queria muito fazer um projeto do espetáculo da Lili, mas não só com a Lili, e trazer os outros personagens. Porque tem aquela ideia, eu não sei se a galera é tão mais velha assim como eu, mas teve a TV pirata. E aí o Neila Torraca, ele tinha aquele personagem, o Barbosa. 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 E aí teve um episódio que ele matou o Barbosa. Que ele não aguentava sair na rua e o povo, ai Barbosa, Barbosa, Barbosa. Aquela coisa toda. E aí eu falei assim, não que eu queria matar a Lili. Ah, claro. Mas eu queria mostrar outras coisas, sabe? Coisas, mostrar os outros personagens. E além de fazer comédia, eu venho do teatro cabeção, né Natália? Eu bati a cabeça no chão. Só eu entendia o grupo. E era uma coisa, a gente estudava bastante, sabe? E era muito sério. E eu sempre quis fazer teatro cabeção e sério. Só que sempre na faculdade, que eu formei em Articentro, eu ia fazer uma cena dramática, tipo, abrir uma porta. E era um drama, o povo da minha sala caía de rir. E eu ficava ofendido, porque eu queria fazer drama. Eu queria entrar na Globo, eu queria chorar, sabe? Descer uma lágrima. Eu queria fazer tudo isso. E aí eu ficava assim, incomodado. E aí surgiu essa ideia de eu poder fazer outras coisas, né? E eu não faço só comédia, eu faço outras coisas. Eu faço filme, faço rádio, faço muitas coisas, igual você citou no começo da entrevista. Aí você fez essa amizade com o Kaique, surgiu essa oportunidade dessa criação do texto. E de trazer os personagens que o Heraldo faz, que é a Lili, Mery Cacheta. Mery Cacheta, Marcos Paulo, Seu Manel e a doutora Cíntia. E a Lili. E aí eu já faço até mais na Rádio 98, lá em BH, eu faço mais os outros personagens do que a própria Lili. E aí acabou que enrolou, assim, aí eu já tinha a ideia do texto e tudo mais. E o Kaique deu uma união, assim, pra criar mais o roteiro do espetáculo e tudo mais. Agora me diz, você, o Heraldo é uma pessoa maravilhosa. A gente sempre encontra no... Zina, que isso, acabei de comprar sua carteira. A gente sempre encontrava nos bastidores de algum evento. Agora eu quero saber, trabalhar com uma equipe, ter pessoas cuidando da sua carreira, como é que é lidar com isso? Porque às vezes você tem que seguir umas regras, não pode falar certas coisas. Você tem que ter esse regime, né? Isso, quando você trabalha mais numa empresa, quando é, tipo assim, uma TV, né? No caso, uma emissora ou até mesmo em uma rádio, você tem que se adaptar às regras da empresa. Aqui, no espetáculo da Lili, não tem tanta regra, assim, né? A gente brinca muito, é mais leve e eu fico muito mais feliz. Sabe? A gente beija na boca, às vezes faz muitas coisas que eu não posso falar nesse horário. Mas, é bem legal, é muito descontraído e a gente fica muito feliz. Eu acho que é isso. Sabe por quê, Julio? A gente tem que... Essa harmonia, essa coisa. É, eu acho que tem que ter um sentido pra vida, entendeu? Então a gente conversa, a gente é muito amigo, todo mundo torce um pro outro, sabe? E tem a direção do Cristiano Junqueira também, que ele já conhecia os personagens. E aí ele veio com essa direção maravilhosa e foi muito incrível a forma como ele conduziu. E o principal do Cristiano Junqueira foi o respeito que ele teve com o projeto e comigo também. Ele fez o programa Ricardo Amado na 98 comigo, uma época. E ele já conhecia, já, a forma como eu trabalhava, como eu era e tudo mais. E aí foi muito mais fácil, sabe? Eu acredito, assim, por exemplo, você com a sua equipe, você tem amigos também, sabe? Mas, às vezes, a gente briga também. Ah, mas também a gente sai na porrada também, entendeu? Nossa, não te falo nada. Briga tanto a cara da Natália que sai na porrada. Pois é, mas assim, às vezes a gente dá um tapa na cara e depois a gente tá se amando. É uma coisa assim. Bom, o Heraldo conta pra gente na questão do espetáculo, como é que surgiu essa ideia. Falou da experiência na TV e desse momento de estar em São Paulo. Você que não assistiu ainda, é lógico que esse bate-papo vai ir depois da temporada aqui em São Paulo. Deixa pra gente as redes sociais. Como é que as pessoas podem saber mais da agenda do Heraldo? Ó, gente, seguinte. www.heraldo.com.br E aí, lá tem agenda, tem um canal no YouTube, tem o Instagram também, tem tudo lá. Facebook, meu telefone, telefone da Natália. Telefone não tem não, se tivesse eu já tinha mandado mensagem direto pra você. Tem um telefone da Natália. Minha produtora que tá solteira, super gata, entendeu? Então, acho que vale a pena dar uma olhada lá no meu site, que tá passando aqui, no rodapé do seu vídeo. Bom, pra gente terminar esse bate-papo, queria agradecer a você, a toda a produção, a Natália. Vamos dizer que foi uma dura missão entrar em contato com ele, porque eu tive que colocar nos comentários, igual aqueles maníacos, sabe? Como fã, né, maníaco? Vai, lê meu Insta, lê, lê, lê. Aí, na Heraldo, foi, depois que eu consegui falar com a Natália. É, eu falei, foi esse Natália. Quero falar, manda o Júnior, eu vim pra cá e tudo mais, pra gente poder gravar e tudo direitinho. E cadê aquela Elfa maravilhosa? Tá trabalhando no iFood agora, despedindo, mandei. É mesmo? Fiquei sabendo que até a Lili, de vez em quando, liga pro iFood pedindo algumas coisas lá. Tá vendo? Outro dia ela ligou e conversou com ela, pessoalmente. Pois é, daquele jeito desaforado que a Lili é. Aquela Elfa maravilhosa, ela tem que aparecer qualquer dia aí. É, a gente pode deixar que eu for recontratar de novo. Então tá, ó, pensa-se. Bom, queria que você deixasse uma mensagem especial pro pessoal do Mundo G, a galera de Belo Horizonte, de outros estados que estão acompanhando a gente agora nesse vídeo. Gente, do Mundo G, um beijo. Gosto muito de vocês, de verdade. Fazia muito tempo que a gente não encontrava. Verdade. Vamos encontrar mais, né, Júnior? Um beijo pra todo mundo. Ó, muito amor no coração. E outra coisa, São Paulo, um beijo pra todo mundo. Tô muito feliz de estar aqui em São Paulo. E também, em breve, se Deus quiser... Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Rodando o Brasil inteiro. Lembrando que, assim, o meu espetáculo eu troco de roupa, assim, em questão de 20 segundos, no máximo. E aí eu tava até falando com a menina aqui do teatro, esqueci o nome dela aqui, do Teatro Sáfra. Eu falei assim, meu sonho é ter um balé no espetáculo pra dar tempo. Porque eu acho chique ter balé. Sabe? Acho chique ter balé. Tipo assim, você vai trocar de roupa, vai colocar um outro figurino, outro personagem. Aí entra um balé. É. Não é bom isso? Um balé de homens sarados, bonitos. Homens sarados, sem camisa. É. Gente, ia ser bafão. Mas aqui, eu vou te dar uma ideia. Você pode tentar, já que não vai ter o balé, já coloca o pessoal da produção pra quebrar o galho. Pois é, de repente a Natália, né? É. Né? Ela coloca um bode, porque sabe que ela tem um bode sensual. Não vou nem comentar aqui. Que aí ela pode entrar e dançar enquanto isso, né? O problema é que ela me ajuda a trocar lá atrás, mas tudo bem. Vida que segue. Bom, gente, se você quer ajudar o Heraldo a trocar de roupa na coxia, pra dar essa... Deixa bacana pra Natália dançar no palco, entre em contato aqui com o Heraldo. Com certeza. Aproveita essa oportunidade. É. Na coxia do teatro acontece tudo, te garanto. Tudo. E lembrando que o Cristiano Junqueira, o diretor, também tá aqui, super gato. Também a gente pode fazer... Tá sujeito também? Não, é casado, mas a gente pode fazer uma campanha com as gays, pra ele poder entrar sem camisa. Ah, pra você gravar pra fazer uma discórdia. Ele pode entrar no teatro, no espetáculo sem camisa, ou alguma coisa que é um gatão, viu, gente? Obrigado aí, tá? Vamos, vamos... Deixa eu agradecer, então. Que se deixou o Heraldo, começa a falar, falar, falar. Daqui a pouco tá na hora do espetáculo. Tá bom, querido. Beijo. Obrigado. Beijo. Se vê. Tchau, tchau. Gente, obrigado pela companhia. Não esquece de curtir nossa página, compartilhar esse vídeo maravilhoso e seguir a gente em todas as redes sociais. Quem é que é pequenininho hoje? Menino ou menina? Menina! Menina ou menina? Menina! Menina, se engana, menina! Seu pão! E delícia de entrevista, Heraldo Fontini, super beijo no coração, saudade, viu? E espero que todos os humanos aí de casa possam ter gostado dessa entrevista. E aí, já baixou o app da Mundo G? Ainda não? É muito fácil. Pega o seu celular, só encostar aí no QR Code e fique ligado nas melhores entrevistas desse aplicativo que, olha, veio pra causar. Lembrando pra vocês também que aqui no YouTube, aqui embaixo, você pode ativar o sininho e, claro, coloca lá o seu positivo. Ainda tô esperando o seu recadinho aqui na descrição. Prometo que eu vou responder. A Elfa fica por aqui, humanos. Um super beijo no coração de vocês. Até o próximo programa Mundo G, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som no berimbal metalizado Tá arrastando toda a massa